Patrícia costuma comprar frutas sempre. É que em sua casa todos consomem esses alimentos diariamente. Para ela, as frutas são importantes para garantir a saúde. Por causa das vitaminas, por causa dos minerais, a questão também da saúde, de questão de peso. Então a gente tenta substituir as coisas ruins por frutas, que é muito mais saudável. O professor Wallace também reconhece a importância de ter frutas na dieta. Ele adora abacate e acrescenta o alimento em quase todas as refeições. Diariamente, geralmente pela manhã, melancia, abacaxi e abacate principal. E abacate eu como com doce, alimento no meio dia, com arroz, com salada abacate. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas. Mas apenas 40% dos brasileiros consomem as frutas diariamente, segundo pesquisa Data Folha. A Organização Mundial de Saúde recomenda um consumo diário de 5 porções ou 400 gramas. E a conclusão da pesquisa é de que o país ainda está muito longe de uma dieta equilibrada. Elas são fontes de vitaminas, sais minerais, além de fibras e carboidrato. Elas vão contribuir para a melhora do funcionamento do intestino, além de prevenir várias doenças. Então é muito importante o seu consumo. Segundo essa nutricionista, o consumo de frutas é um importante aliado para quem busca ter um estilo de vida saudável, pois elas auxiliam no combate e prevenção de doenças. As frutas devem ser ingeridas ao longo do dia. A nutricionista dá dicas de como inserir esses alimentos no cardápio. Então, por exemplo, a gente pode consumir uma poção no café da manhã, outra no lanche da manhã. No almoço podemos usar uma poção de fruta como sobremesa, à tarde mais uma poção no lanche da tarde e à noite antes de dormir também consumir uma fruta. É muito fácil a gente saber o que equivale a uma poção. Então a gente pode fazer uma média para ajudar as pessoas. Geralmente uma poção de fruta equivale a 70 a 80 calorias. Então como é que a gente vai saber? Então aquelas frutas médias como banana, maçã, goiaba, uma unidade delas equivale a uma poção. Aquelas frutas menores como uva, morango, de 10 a 12 unidades equivale a uma poção, de 70 a 80 calorias. E frutas maiores como melancia, melão, mamão, a gente vai consumir uma fatia. Isso é uma poção das frutas. Comer frutas melhora também a aparência da pele. Elas ajudam a prevenir o envelhecimento precoce, regenerando alguns tecidos. O morango, por exemplo, é uma fruta que ajuda no combate ao envelhecimento da nossa pele e vai ajudar muito também frutas que possuem carotenoides ou verduras como cenoura. Frutas com aspecto mais alaranjado, laranja, tangerina, todas elas vão ajudar na pele, deixando a pele muito mais bonita.